Visando a temporada de 2023, o Atlético vem seguindo um planejamento. Com isso, o Furacão acertou algumas saídas do elenco e ainda busca definir outras situações do plantel. Entre as saídas, algumas chamaram atenção, pois chegaram na equipe com grande expectativa. O nome que tem futuro incerto no rubro negro paranaense para esta temporada é o do experiente meia-atacante, de 34 anos Marlos. O jogador chegou ao clube com grande expectativa, mas não conseguiu render como era esperado. De acordo com informações trazidas em primeira mão pelo site Globo Esporte, Marlos tem futuro incerto não só no Atlético, mas no futebol. Isso se deve ao fato de que o meia cogita uma aposentadoria. Ele não entra em campo desde o dia 27 de setembro e fez apenas 14 jogos pelo time, marcando três gols e dando duas assistências. Ainda conforme a apuração do GE caso opte por não se aposentar e siga jogando, ele já tem propostas para seguir atuando, porém no exterior. Marlos foi alvo de sondagens de equipes da Major League Soccer, MLs, nos Estados Unidos e dos Emirados Árabes. Segundo dados do Transfermark, ao longo de sua carreira, Marlos defendeu os seguintes times, Coritiba, Rentistas, São Paulo, Metalista e Shakhtar Donetsk, ambos da Ucrânia e Atlético. Ainda de acordo com o site, o meia soma 507 partidas, 107 gols e 102 assistências.